Sete anos, irmão, o teu perigo não me jejumou. Uma longa jornada e morrendo de fome? Que diabo! Chamaste? Quem és tu? Chamou, eu tô aqui. Quem és tu e o que tu queres? Vi que tinha fome de pão e sede de vinho. Estou aqui para saciar meus desejos. És um amigo que eu seria os cansados no deserto? De certa forma. Agora bebe deste vinho, feito com as mais belas uvas. De que parreiras foram colhidas? Ainda faz frondosa. Agora bebe, bebe. Hum, gostoso, né? Toma. Agora come. Come do meu pão, feito por um belo e higiênico padeiro. Coisa rara hoje em dia, hein? Realmente, agora come, come. Peraí, peraí, peraí. Peraí, eu esqueci de um negócio. Isso é protocolo, uma bobagemzinha. Lararim, lararará. Pronto. Tá aí. Agora você pode dizer para todo mundo que comeu o pão que o diabo amassou. É isso, diabo. Descobri o Brasil, descobri o Brasil. Tinhoso. Adoro esse apelido. Bebreto. Esse nem tanto. Dissimulado. As garotas me chamam assim. Vascaíno. Opa, opa. Tudo tem limite, hermano teu. És um rebaixado e voltarás para onde jamais deveria ter saído. Então fica. Deu medinho, né? Fica com teu orgulho. Fica com tua soberba. Jamais. 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 Jamais chegará a acordar. Ai, minhas roupas no varal. E na graça de Deus, Senhor, amém.